Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós iremos aprender a ler algumas palavras com seis letras. Veja bem, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Todas essas palavras aqui tem seis letras cada uma. Vamos lá para a primeira. Nós temos C-O-N, a gente lê CON, D-O-D-O-I. Veja bem que tem um acento agudo aqui na letra I, o que indica que essa letra deve ser pronunciada com mais força. Por isso vai ficar CON-D-O-I. Aqui nós temos as mesmas letras, só vai mudar o acento, que saiu da letra I e veio para a letra O. Então, C-O-N, CON, aí D-O-I, com acento agudo no O, fica DOI, CON-D-O-I. Viu a diferença? Só porque mudou, na verdade, mudou o sinal da letra I para a letra O. Essa daqui a gente lê CON-D-O-I e essa a gente lê CON-D-O-I. Apenas a mudança do acento agudo já mudou aí o sentido da palavra. O acento agudo está aqui na letra I, por isso nós devemos pronunciá-la com mais força. CO-R-O-I, com acento na letra O, ROI, CO-ROI. Viu a diferença? Aqui tem as mesmas letras, só muda a posição do acento. Essa fica CO-R-O-I e essa CO-R-O-I. Portanto, ficou assim, ó. CON-DO-I, CON-DO-I, CO-R-O-I e CO-R-O-I. É isso aí, meus amigos. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.